11 horas e 56 minutos, vocês que estão indo do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos ganhar um bolo de limão nessa segunda-feira, para começar a semana assim bem doce. Nós temos um bolo de limão lá da vovó Tereza, que é um bolo especial, que ele é todo verde por dentro, bem característico. Gente, ele levou muita surra vindo para cá, mas ele está ótimo, está gostoso, isso é que importa, tá? No caminho ele apanhou um bocado, mas está aí. Bolo da vovó Tereza, que você tem lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Você vai ligar 3307-3950 para participar e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. E tem todos os sabores, olha, tem bolo com recheio de doce de leite, morango, tem bolo fit, que é esse aí de banana, tem bolo de chocolate com confete, bolo de festa junina, que é de banana com canela, banana frita, bolo de chocolate, todos os bolos que você, para agradar a todo mundo, tá? E olha aí o bolo de limão que a gente tem hoje aqui, que é verde por dentro, que eu adoro. Bolo da vovó Tereza, 3307-3950. Tem até naked cake, que é aquele bolo nu que todo mundo chama, fica ligado. Olha só, gente, 11h57, vamos mudar de assunto, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer aí o balanço do fim de semana, principalmente essa apreensão. 330 quilos de entopecentes foram apreendidos pela polícia civil. Foi no fim de semana, lá na zona norte da cidade, um homem foi preso. Ele foi contratado por uma facção criminosa para esconder e ficar de olho na droga, mas a polícia chegou lá, catou a droga, catou o homem, prendeu o homem e agora ele vai ficar preso. É destaque de polícia que a gente acompanha agora aqui na tela. Breno Rafael Castro foi preso na tarde desta sexta-feira em uma casa no Nova Cidade, Zona Norte. No local foram encontrados 330 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e 5 quilos de cocaína. Os policiais do DENARC e da CEAI campanaram nas proximidades e conseguiram identificar o alvo no momento que ele saiu da residência. Ele foi abordado e na residência foram encontrados 330 quilos de droga. De acordo com a polícia, Breno foi contratado por um membro de uma facção criminosa para vigiar a droga em uma casa alugada na Zona Norte. Os 330 quilos de entorpecentes estão avaliados em 1 milhão e 800 mil reais. Ele já estaria com esse entorpecente aproximadamente 12 dias. Essa casa teria sido alugada por esse traficante e somente para manter em depósito. O suspeito foi preso no momento em que chegava a casa. Em depoimento, ele disse à polícia que receberia mil reais pelo serviço e que a droga veio da região entre os municípios de Tefé e Maraã para ser distribuída na capital. Tivemos uma apreensão em dezembro de 2016 que resultou na apreensão de 600 quilos de droga no porto de Manaus, numa embarcação pesqueira que estava chegando lá da região de Maraã, de Japurá. Só este ano, a DENARC já conseguiu apreender quase duas toneladas e meia de entorpecentes, ultrapassando o índice do ano passado de duas toneladas. Breno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E por causa de mil reais, mil reais. Se ele tivesse sido ajudante pedreiro, se ele tivesse vendido bombom no sinal, qualquer outra coisa, ele juntava esse dinheiro muito mais fácil. Ia demorar um pouquinho, mas ele ia juntar o dinheiro. Mas não ia estar preso. Não ia agora estar respondendo por tráfico de drogas. Ou ele acha que simplesmente dizer que a droga não é dele vai ser suficiente para a polícia dizer Ah, então tá bom, não é dele não, gente. A droga é de uma facção criminosa. Põe ele como usuário, ele é preso com 330 quilos de drogas e não é dele. Aí ele simplesmente alegar que não é dele. Não tem essa conversa. Essa conversa é para boi dormir e polícia civil não é boi. Polícia civil é agente inteligente que está trabalhando no combate ao tráfico de drogas e não vai cair numa dessa. E não existe isso. Se você for chamado para guardar droga, não vá nessa. Porque se você for preso, você vai ser preso por tráfico de drogas. E não tem conversa. Mil reais para uma droga que valia quase dois milhões de reais. Dois milhões de reais. E ainda fica com dívida com a facção criminosa. Porque se meter com a facção criminosa é a maior roubada que você pode se meter. Não tem volta. Porque ninguém de facção criminosa vai deixar você voltar ao normal, voltar para a sua vida. Você vai ficar devendo para a facção criminosa a vida inteira. Então sai dessa. Sai dessa vida que essa vida não pertence a ninguém. É muito melhor você viver ali aperreado, sem dinheiro, do que achar dinheiro fácil, como é com o entrompecente, com droga. E ter uma vida curta. Porque ninguém passa dos 30, 35 anos não. Quem tem, quem é traficante, quem está envolvido no crime, quem está envolvido com o tráfico de drogas, tem uma vida curtíssima. 30 anos, 35 anos no máximo. É melhor ter uma vida longa com menos dinheiro do que ter uma vida curta com um monte de dinheiro e fugindo da polícia. Não vale a pena. 12 horas e 1 minuto, a gente continua a nossa ronda policial do programa Andar Comunidade e traz o destaque. Olha, o homem foi preso e uma menor apreendida, e uma menor apreendida também na zona norte da capital. Eles foram pegos, flagranteados, no momento em que eles iam entregar, fazer uma entrega de drogas também. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, que conta para a gente a história. Bruno, me conta. Pois é, Márcia, Eduardo da Silva Nunes, de 20 anos, ele foi preso e um menor de 16 apreendido na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. As investigações começaram depois de denúncias que um casal que residia no bairro Lagoa Azul, vinha buscar drogas no bairro da Cidade Nova em dias intercalados. O casal estava no local e, de acordo com as características que passaram pela polícia, eles visualizaram os dois subindo com um coletivo que faz linha para o bairro do Lagoa Azul e conseguiram abordá-los. Quando desceram no bairro Viver Melhor. Durante a revista, Márcia, foram encontradas três porções de substância, supostamente de maconha. E o casal, que são namorados, confirmaram que receberiam pelo carreto da droga e confirmaram aí esses 300 reais que eles iam receber. Foi dada a voz de prisão, então, em desfavor e flagranteado, e voz de prisão e apreensão para a menor, que foi conduzida, o maior foi conduzido para o sexto DIP, e a menor para a DEI. Tá aí, né, Márcia? Aquele menor de idade aí se ilude com um namoradinho e acaba entrando em uma fria. Bruno Fonseca, paro. Ah, Bruno, volta aquela imagem lá. Aquela imagem lá, por favor. Quem tá aí? É o Gesiel ou é o Cris Loureiro? Cris Loureiro ou Gesiel? Coloca aquela imagem lá. Parece um cocô, né? Não parece? O que é isso? Que droga. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que coisa feia, né? Ali parece adubo e aqui parece um cocôzinho, que é o que você põe pra dentro de você. Né? É isso aí, né? Quem não se ama, quem não se gosta, quem não gosta de ninguém, quem não tem amor pela família, quem não tem amor por nada nesse mundo, faz isso consigo. Olha, fica botando esse monte de porcaria pra dentro de si e aí ainda se envolve um crime e vai presa e a menor vai presa junto. Puxa a ficha do seu pretendente. Nada de se envolver com um homem que você não sabe o que tá fazendo da vida. Se o caboclo não estuda e não trabalha, já é um detalhe pra você passar pra fora. Já é um detalhe pra você passar pra fora. Porque apesar de toda essa crise, quem gosta de trabalhar dá um jeito de fazer um bico aqui, um bico acolá, continua estudando, busca a sua melhora, mas não se envolve na criminalidade. Olha aí o resultado. Aí aquele ali ainda vai responder por corrupção de menor. A menor envolvida na criminalidade, a maioria das vezes a gente vê o menor assumindo a culpa porque pra ele é só ato infracional, não é crime. Vai responder ali por uma medida sócio-educativa e pronto. Mas olha aí ó, o que que é né? A porcaria dessa, acorda dessa, dá até nojo. 12 horas e 4 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, sai dessa vida, que é uma vida dessa estragada, não vale a pena. Sai dessa vida, que essa vida não te pertence. Vai pro bem, vai pro lado do bem, vai fazer caridade, vai fazer coisa boa pros outros, que aí você acaba com essa história. 12 e 4. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, trazer informações pra você? Fica ligado no programa da comunidade que a gente traz notícia, traz polícia, traz comunidade, mas também traz muita dica pra você que tá aí do outro lado. Vem cá comigo, vem. Olha, para o que você tá fazendo aí. Mulherada, presta atenção. Você que precisa se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, você vai escolher o Calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas redes de drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Doze horas e seis minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos de repente, não mais que de repente, voltar para Parintins, onde o Tadeu de Souza traz as últimas informações sobre a apuração do 52º Festival Folclórico de Parintins. Já estão avaliando, já estão fazendo a somatória da última noite das apresentações. E o Tadeu de Souza já vai trazer para a gente uma prévia. Tadeu, é contigo. Estamos já, Márcia, na última noite do Festival Folclórico, na apuração da última noite. E por enquanto, vai dando caprichoso. Caprichoso está com uma diferença de um ponto e seis à frente do Boi Bubá garantido. Na primeira noite, o caprichoso abriu aí um ponto e meio, um ponto e cinco à frente do caprichoso. E na segunda noite, colocou mais um décimo. Ganhou por um décimo, portanto, um ponto e seis. As galeras estão aqui, a cada resultado, uma aplaude, a outra fica em silêncio. Mas está transcorrendo num clima de muita tranquilidade, de muita organização esse momento. Eu acredito que daqui, olha, esta foi, Márcia, esta foi a apuração mais rápida do Festival Folclórico de Parintins. Nos 52 anos do Festival, esta começou às 11 horas, já estamos aqui, pelo meu relógio, ao meio-dia e sete minutos. E já estamos aí, praticamente, fechando aqui os trabalhos direto da sala multiuso, na Arena do Bombódulo. Márcia, tem uma outra situação também legal. É assim, depois, quem ganhar, é claro, vai fazer a tradicional passeata na direção do seu curral. Se for o garantido, vai na direção da cidade garantido. Se for o caprichoso, vai na direção do curral Zeca Chibelão. São imagens que você acompanha aí, do repórter cinematográfico, Zé Pimentel. Vamos acompanhando aqui, daqui a pouquinho a gente volta. E todos os detalhes da apuração e da última noite, o telespectador da TV em Tempo, o SBT, vai ter no Jornal em Tempo, e, é claro, a festa da vitória, qual for o boi que ganhar, nós vamos mostrar direto do curral, do respectivo curral. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Vamos conversar com o Tadeu para ele entrar ainda nessa edição, para já anunciar quem é o boi ganhador, né? Quem é o boi vencedor. O caprichoso vai tomando uma margem de 1,6 pontos, é a frente do garantido que ganhou o festival do ano passado, e a gente ainda espera que nessa última noite aí, seja finalizada aí, e a gente pode ser que mude, pode ser que mude, pode ser que não mude, mas o Tadeu ainda volta, ou então, e vai me informar aqui, qual é o boi ganhador, vencedor, desse festival folclórico de Parintins, que em 42º, a gente vai para o intervalo com essas imagens ao vivo de Parintins, e volta já, já, 12h09. Esse boi é apaixonante, campeão, conquistador de corações. Essa galera apaixonada não arreda o pé, Sou torcedor, sou da Baixa do São José Sou garantido, verdadeiro, dono desse chão Sou da galera do São José